Você me pede, eu dou Todo meu carinho, sempre mostrando que com você não estou sozinho Você meu amor, você minha paixão Você sempre está na minha mente e no meu coração Dei todo meu amor, recebi sua paixão Você pra mim é a dona de mim e do meu coração Dei todo meu amor, recebi sua paixão Você pra mim é a dona de mim e do meu coração É disso que quer? É disso que quer? Será que é disso que você procura? Minha mulher É disso que quer? É disso que quer? Será que é disso que você procura? Minha mulher Você me pede, eu dou Todo meu carinho, sempre mostrando que com você não estou sozinho Você meu amor, você minha paixão Você sempre está na minha mente e no meu coração Dei todo meu amor, recebi sua paixão Você pra mim é a dona de mim e do meu coração Dei todo meu amor, recebi sua paixão Você pra mim é a dona de mim e do meu coração É disso que quer? É disso que você procura? Minha mulher É disso que quer? É disso que quer? Será que é disso que você procura? Minha mulher É disso que quer, será que é disso que você procura minha mulher? É disso que quer, será que é disso que você procura minha mulher? É disso que quer, será que é disso que você procura minha mulher? Ele é muito legal, mas é o leão, quando chega no trabalho fica no portão Tudo isso acontece com o negão, que tem fama de bravo e fama de leão Ninguém vai entrar, ninguém vai sair, ninguém vai brigar, ninguém vai matar Ninguém vai fugir, ninguém vai escapar, se alguém tentar, o negão topa segurar Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai entrar, o negão tá no portão, não deixa ninguém passar Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai entrar, o negão tá no portão, não deixa ninguém passar Quando ele aponta o dedo, o nego fica meio esperto, a turma está dizendo que o negão está por perto Quando ele aponta o dedo, o nego fica meio esperto, a turma está dizendo que o negão está por perto Saiu do minhoco, entrou um negão, pra fazer a vigilância naquele portão Saiu do minhoco, entrou um negão, pra fazer a vigilância naquele portão Ele é muito legal, ele é muito legal, mas é um leão Quando chega no trabalho, fica no portão, tudo isso acontece com o negão, que tem fama de bravo e fama de leão Ninguém vai entrar, ninguém vai sair, ninguém vai brigar, ninguém vai matar Ninguém vai fugir, ninguém vai escapar, se alguém tentar, o negão topa segurar Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai entrar, o negão tá no portão, não deixa ninguém passar Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai entrar, o negão tá no portão, não deixa ninguém passar Quando ele aponta o dedo, o nego fica meio esperto, a turma está dizendo que o negão está por perto Quando ele aponta o dedo, o nego fica meio esperto, a turma está dizendo que o negão está por perto Não, não deixa ninguém passar Paige Não, não deixa ninguém passar E aí E aí A dança do Gera Samba Quem samba mais pode samba A dança do mexe, mexe Quem mexe mais pode mexer A dança do vira-vira Quem não virou pode virar E a dança do pula-pula Quem pula mais pode ganhar Pula, pula, pulei Quem pula uma, pula duas vezes Pula, pula, pulei Quem pula duas, pula três vezes Pula, pula, pulei Quem pula três, pula quatro vezes Pula, pula, pulei Pula você, que eu já pulei Dança do seriri Quem sira mais pode sira E a dança do Gera Samba Ela é gostosa de se dançar A dança do vira-vira Quem não virou pode virar E a dança do pula-pula Quem pula mais pode ganhar Pula, pula, pulei Quem pula uma, pula duas vezes Pula, pula, pulei Quem pula duas, pula três vezes Pula, pula, pulei Quem pula três, pula quatro vezes Pula, pula, pulei Pula você, que eu já pulei Pula, pula, pulei Quem pula uma, pula duas vezes Pula, pula, pulei Quem pula duas, pula três vezes Pula, pula, pulei Quem pula três, pula quatro vezes Pula, pula, pulei Pula você, que eu já pulei Pula, pula, pulei Pula, pulei Pula, pulei Pula, pulei É muito triste ver um homem bebê Álcool que é de cozinha e que serve pra limpar Mesa, cadeira, estante, guara-roupa O que tem desse mau rosto que não para de tomar Sua família já está desconfiando Que a bunda está crescendo e as penhas tá afinando Quando chega sempre na segunda-feira Lhe dá uma torceira e põe álcool no corpo dele O álcool foi e sempre é uma bebida Quando mata na entrada, mata na saída Não adianta falar ou não falar Quando ele quer tomar, não tem jeito mesmo não Álcool não, Zé, álcool não O álcool mata, desfaz do coração Álcool não, Zé, álcool não O álcool mata, cresce, fica um mundão É, o álcool é muito bom pra quem sabe beber Pra quem não sabe beber, afina o corpo Pensa e a bunda, as pernas ficam finis E em todo lugar que eu cheio, eu trouxe eu comentando Álcool não, Zé É muito triste ver um homem beber Álcool que é de cozinha e que serve pra limpar Mesa, cadeira, estante, guara-roupa O que tem desse mau gosto que não para de tomar Sua família já está desconfiando Que a bunda está crescendo e as pernas tá afinando Quando chega sempre na segunda-feira Lhe dá uma forceira e põe álcool no corpo dele O álcool foi e sempre é uma bebida Quando mata na entrada, mata na saída Não adianta falar ou não falar Quando ele quer tomar, não tem jeito mesmo não Álcool não, Zé, álcool não O álcool mata o infarto do coração Álcool não, Zé, álcool não O álcool mata o que explica um mundão Álcool não, Zé, álcool não O álcool mata o infarto do coração Álcool não, Zé, álcool não O álcool mata o que explica um mundão É se beber muito álcool, se morre Sai na boca, afinal a boca Chega em casa e quatro pés Os pés inchados, a mulher me deixa entrar E se é vinho de homem, se é vinho de homem não As pernas ficam... Me casei com a Benedita pra viver com ela Porém a minha vida não está tão bela Quase toda semana eu brinco com ela Pra ver se toma jeito, um jeitinho bela Vamos de casar, ela não saía Quase nunca na vida se divertia Hoje ela sai com a vizinha Só sei que desta vez entrei numa fria Na hora de fazer, ela não faz Na hora de deitar, ela não vai Na hora de querer, ela não quer Ela só quer sair na hora que eu saio Mulher pra mim assim não combinamos Mulher desse jeito estou separando Mulher pra mim assim não estou gostando Mulher desse jeito está me tirando Mulher pra mim assim não combinamos Mulher desse jeito está me tirando Me casei com a Benedita pra viver com ela Porém a minha vida não está tão bela Quase toda semana eu brinco com ela Pra ver se toma jeito, um jeitinho bela De casar, ela não saía Quase nunca na vida se divertia Hoje ela sai com a vizinha Só sei que desta vez entrei numa fria Na hora de fazer, ela não faz Na hora de deitar, ela não vai Na hora de querer, ela não quer Ela só quer sair na hora que eu saio Mulher pra mim assim não combinamos Mulher desse jeito estou separando Mulher pra mim assim não estou gostando Mulher desse jeito está me tirando Mulher pra mim assim não combinamos Mulher desse jeito estou separando Mulher pra mim assim não estou gostando Mulher desse jeito está me tirando Amém. Garota bonita, não vá embora, garota bonita, não vá agora, vem cá menina, me dá um beijo, vem matar minha sede de amor, vem matar meu desejo, vem matar minha sede de amor, vem matar meu desejo. Quando a noite chega você pode ir embora, não vê que a noite é um momento de te amar, o mundo cresce toda noite mais um pouco, fica comigo esta noite pra meu mundo aumentar. E deixa quem quiser falar, fofoca, fuxica, minha sede é de amar. E deixa quem quiser falar, foca, fuxica, minha sede é de amar. Garota bonita, não vá embora. Garota bonita, não vá agora, vem cá menina, me dá um beijo, vem matar minha sede de amor, vem matar meu desejo. Quando a noite chega você pode ir embora, não vê que a noite é um momento de te amar, o mundo cresce toda noite mais um pouco, fica comigo esta noite pra meu mundo aumentar. E deixa quem quiser falar, fofoca, fuxica, minha sede é de amar. E deixa quem quiser falar, fofoca, fuxica, minha sede é de amar. E deixa quem quiser falar, fofoca, fuxica, minha sede é de amar. No final de uma semana ela me encontrou, dizendo assim, olha meu amor, quem está escondidinho atrás de um condutor. Suas pernas era tão finas, não se segurava com o peso da barriga, não aguentava, e sua cabeça um pouco arredondada. E cadê o seu amor? É aquele ali, cabeça de homem, corpo de saci. Quando eu olhei pra ela, cadê seu amor? Ela me respondeu, olha aquele ali. E cadê o seu amor? É aquele ali, cabeça de homem, corpo de saci. Quando eu olhei pra ela, cadê seu amor? Ela me respondeu, olha aquele ali. No final de uma semana, ela me encontrou, dizendo assim, olha meu amor, quem está escondidinho atrás de um condutor. Suas pernas eram tão finas, não se seguravam com o peso da barriga, não aguentava, e sua cabeça um pouco arredondada. E cadê o seu amor? É aquele ali, cabeça de homem, corpo de saci. Quando eu olhei pra ela, cadê seu amor? Ela me respondeu, olha aquele ali. E cadê o seu amor? É aquele ali, cabeça de homem, corpo de saci. Quando eu olhei pra ela, cadê seu amor? Ela me respondeu, olha aquele ali. E cadê o seu amor? É aquele ali, cabeça de homem, corpo de saci. Quando eu olhei pra ela, cadê seu amor? Ela me respondeu, olha aquele ali. Legenda Adriana Zanotto Surgiu naquele morro, logo aonde eu morava Um bicho naquele dia, um bicho de magia, que sempre atacava Tinha medo de passar, quando é de madrugada Um amigo que saia, logo ali ele dizia, que o bicho ali estava Ele sempre aparece, logo na mesma morada Quando chega a tardezinha, ouço o grito da vizinha, com tal de chupa cabra O bicho é cabeludo, tem no corpo umas curvinhas Quando sempre ele ataca, com a boca ele carrega A cabra da vizinha É um bicho meio homem É um homem meio bicho De repente ele acontece O bicho aparece com cara de lobisomem É um bicho meio homem É um homem meio bicho De repente ele acontece O bicho aparece com cara de lobisomem Tinha medo de passar, quando é de madrugada Um amigo que saia, logo ali ele dizia, que o bicho ali estava Ele sempre aparece, logo na mesma morada Quando chega a tardezinha, ouço o grito da vizinha, com tal de chupa cabra O bicho é cabeludo, tem no corpo umas curvinhas Quando sempre ele ataca, com a boca ele carrega A cabra da vizinha É um bicho meio homem É um homem meio bicho De repente ele acontece O bicho aparece com cara de lobisomem É um bicho meio homem É um homem meio bicho De repente ele acontece O bicho aparece com cara de lobisomem Vou morrer te amando Nem que seja à toa Nem que você me troque Pelo amor de outra pessoa Vou provar que eu gosto E que tenho amor sincero Esse amor que me faz sofrer É o amor que tanto quero Das lembranças o destino Do amor uma saudade Pois eu nunca esperava Um amor tão de verdade Você saiu sem dizer nada Sem saber da importância Porque eu sempre conquistava Seu amor desde criança Tenho tudo e tudo é nada Sem aquele amor que amo Volta logo para mim Para controlar meus planos Tenho tudo e tudo é nada Sem aquele amor que amo Volta logo para mim Para controlar meus planos Vou morrer te amando Nem que seja à toa Nem que seja à toa Nem que você me troque Pelo amor de outra pessoa Vou provar que eu gosto E que tenho amor sincero Esse amor que me faz sofrer É o amor que tanto quero Das lembranças o destino Do amor uma saudade Pois eu nunca esperava Um amor tão de verdade Você saiu sem dizer nada Sem saber da importância Porque eu sempre conquistava Seu amor desde criança Tenho tudo e tudo é nada Sem aquele amor que amo Volta logo para mim Para controlar meus planos Tenho tudo e tudo é nada Sem aquele amor que amo Sem aquele amor que amo Volta logo para mim Volta logo para mim Para controlar meus planos Volta logo para mim No deserto apareceu um jovem como eu Com a mesma canção Dizia que o amor que um dia ele encontrou Deixou na solidão Tudo que ganhou O sonho que sonhou Foi uma ilusão Procurar junto as selvas Procurar casão ou erva Você não acha não Um alguém na contramão Outro sem solução Implorando o perdão Oh oh Ah ah Oh oh Ah ah Oh oh Ah ah No deserto apareceu um jovem como eu Com a mesma canção Dizia que o amor que um dia ele encontrou Deixou na solidão Tudo que ganhou O sonho que sonhou Foi uma ilusão Procurar junto as selvas Procurar casão ou erva Você não acha não Um alguém na contramão Outro sem solução Implorando o perdão Oh 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 Ah ah Oh oh Ah ah Oh oh Ah ah Sinto que a cada instante As vezes um instante Faz muito lembrar Faz muito lembrar De quando estive a seu lado As vezes um passado Faz me recordar Tudo que tenho na vida Pra mim não tem vida Sem o seu amor Foi um amor importante E aquele instante Levou minha flor Que tanto eu lhe amava E nunca esperava Deixar como a dor É um doce veneno Morrendo ou vivendo Tem que suportar A vida tem coisa assim Que leva de mim Essa paixão A vida tem coisa assim Que leva de mim Essa paixão Sinto que a cada instante As vezes um instante Faz muito lembrar E quando estive a seu lado As vezes um passado Faz me recordar Tudo que tenho na vida Pra mim não tem vida Sem o seu amor Foi um amor Foi um amor importante E aquele instante Levou minha flor Que tanto eu lhe amava E nunca esperava Deixar como a dor É um doce veneno Morrendo ou vivendo Tem que suportar A vida tem coisa assim Que leva de mim Essa paixão A vida tem coisa assim Que leva de mim Essa paixão E que leva de mim Sonho que me deu O sonho Que me deu Seu amor Vida que lhe deu A vida Me dá seu calor Tentei não te procurar, mas o seu olhar pede pra te amar O que fazer do meu amor, se o meu destino escolheu você Se um dia alguém tentar de mim tirar essa paixão Vai ficar na ilusão, porque de coração não tem ladrão Sei que é tão bonito, esse amor meu bem Você se entregou pra mim, eu me entreguei também Vida e sonho é o final, em tudo aquele nosso amor Em troca do meu carinho, me desse aquele seu amor Sonho que me deu o sonho, que me deu o seu amor Vida que lhe deu a vida, me dá seu calor Tentei não te procurar, mas o seu olhar pede pra te amar O que fazer do meu amor, se o meu destino escolheu você Se um dia alguém tentar de mim tirar essa paixão Vai ficar na ilusão, vai ficar na ilusão, porque de coração não tem ladrão Sei que é tão bonito, esse amor meu bem Você se entregou pra mim, eu me entreguei também Vida e sonho, eu me entreguei também Vida e sonho é o final, em tudo aquele nosso amor Em troca do meu carinho, me desse aquele seu amor Vida e sonho é o final, em tudo aquele nosso amor Em troca do meu carinho, me desse aquele seu amor Vida e sonho é o final, em tudo aquele nosso amor Em troca do meu carinho, me desse aquele seu amor Vida e sonho, eu me lembro